José Tadeu do canal Prof.J porque sou Santos. Olha só essa notícia. Saiu agora no portal ESPN. Ei, Santos se oferece para disputar a série B de graça. Olha o que ele falou. Abre aspas. Não precisa pagar. Jogo por amor. Fecha aspas. É brincadeira, meu. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Com o rebaixamento do Santos, muitos ex-jogadores, aqueles que não jogaram ou que não jogam por dinheiro, lamentaram demais o rebaixamento do Santos. E eles demonstraram por meio de suas redes sociais o quanto que eles lamentaram a queda do Santos. Esses, sim, foram jogadores que honraram e vestiram de fato a camisa do Santos. Porque tem muitos aí que jogam por dinheiro. E o que vale é unicamente o dinheiro. É só ver. Está fácil aí. Quantos jogadores aí não estão buscando ir para outros times aí para ganhar mais e tudo mais? Tudo bem. Todo jogador tem o direito de se desenvolver, de crescer, de fazer seu pé de meio e tudo mais. Mas isso não impede que aquilo que ele tem no coração continue. Que é o amor pelo time que revelou. E muitos deles têm. Olha só. Neymar. Neymar foi um dos que também postou nas suas redes sociais imediatamente a queda do Santos. Ele estava assistindo o jogo. E terminou o jogo, ele já foi lá na sua rede social e já lamentou. E um dia vai voltar. É isso que ele fala. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esse jogador que falou para o Marcelo Teixeira em suas redes sociais que jogaria de graça. Vamos lá. Esse ex-jogador que falou que joga de graça pelo Peixe é um ex-zagueiro. Era chamado de xerifão. Também era chamado de o coisa. E muitas vezes era chamado também de o último zagueiro vivo. Dá para ver que era um cara bem polêmico. E realmente ele era. E tão logo o Santos foi rebaixado, ele postou um vídeo em uma de suas redes sociais. Olha só o que ele falou. Abre aspas. Presidente, o último zagueiro está pronto. Subi esse time para a Série A. Não precisa pagar não. jogar por amor para esse clube. Fecha aspas. Forte, hein? Olha só que declaração. Isso é que é amor a um time. Não igual muitos que tem por aí. Vou dar mais algumas dicas sobre esse ex-zagueirão do Santos, que quer voltar para o Santos de graça. Esse jogador foi formado na base do Santos e subiu para o time principal em 2004. Ele é formado na base e subiu em 2004 para o time principal. Ele jogou no Santos até 2009. Nesse período que ele subiu, o presidente era Maricelo Teixeira. É um velho conhecido. No Santos, ele conquistou o Brasileirão de 2004 e o Paulista de 2006 e 2007. Pessoal, estamos falando de quem? E vocês já sabem? Nada mais e nada menos do que o Zagueirão Domingos. Alguém lembra dele? Estamos falando do xerifão do peixe, aquele que não aliviava para os atacantes. Metia terror na zaga. Metia medo, hein? Após jogar no peixe, ele foi jogar na portuguesa, São Caetano, Guarani, ao Xeray Teat do Catar, Santo André, a paricidense. Ele retornou ao São Caetano, ao Azulão, em 2020 para jogar 10 partidas. Mas algumas coisas sobre Domingos, o xerifão. Ele deu entrevista na TV Santos. Olha só o que ele falou na TV Santos. Era considerado um zagueiro raiz. Em 2021, na sua entrevista à TV Santos, ele falou que chegou a jogar uma partida inteira. Após dividida com o adversário, ele chegou a jogar uma partida inteira com um dente cravado na cabeça dele. Ele deu um encontrão com um jogador adversário e o cara arrancou o dente, ficou fincado na cabeça dele. E ele jogou a partida inteira com esse dente cravado na cabeça dele. Para ver como o cara é casca grossa mesmo. Como eu falei, esse último clube foi o São Caetano, o Azulão, em 2020. E ele falou que está pronto, hein? Está pronto para ajudar o Peixe a subir para a Série A. E joga de graça. Cabe agora o Marcelo Teixeira aí. E você, torcedor? O que acha de tudo isso? Você acredita que Domingos possa ajudar o Peixe? Já imaginou o Domingão Xerifão junto com o Bicias lá atrás? E o nome completo dele é Domingos Nascimento dos Santos Filhos. Ele nasceu em 12 de dezembro de 2085. Olha, o aniversário dele está por aí, hein? Atualmente ele está com 38 anos de idade. Tem muitos jogadores até com mais do que isso aí jogando bola, hein? E jogando bem, hein? Hoje você vê os jogadores para ação de papel. Qualquer tranco, o cara cai no chão gritando, colocando a mão na cabeça, que às vezes o cara encostou no peito, encostou em outro lugar. E o cara está com a mão na cabeça, a mão na boca. Eita, mas dá raiva desses jogadores de papelão aí. Jogadores de isopor. Olha, alguns apelidos aí do Domingos aí. Além de Xerifão. O Coisa, o Grande, o Último Zagueiro, o Último Zagueiro Vivo. Para ver como o cara era, hein? E é isso, pessoal. Eram algumas curiosidades a respeito desse ex-zagueirão do Santos, que pretende voltar de graça. E deixe seu comentário. O que você acha a respeito disso? Olha, para quem tem o Dodô, que eu não ia entender, o Dodô não foi tão bem assim no Santos. Se bem que eu estava jogando mais na aula, pela esquerda. Bastos. Está louco. Basta de bastos. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Assim o YouTube recomendo os vídeos do canal para mais pessoas.